Eu vou estar pedindo na escola, mas tarde eu vou lá na Santona Cristal, na promoção, vou olhar, promoção daqui e meio. A gente quebrou. É. O creche agora vai. Vai, pô, mas agora não vai dar tudo. Poxa, é nada. Por que ele ganha aqui? Ganha aqui. Não queria não, porque ele ganhasse, mas ganha. Ele ganha, porque ele está com a maioria dos deputados do lado direito. É. Aí o povo vota nas cidades e quem os deputados manda, sabe? Cada cidade onde os prefeitos já tem a coligação com os deputados, né? É. Aí o povo vota em quem os deputados manda. Ah, então vai ser governador mesmo, daí? Vai. É. 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 É.